Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos na Gaming House da Team Liquid aqui em São Paulo. A gente vai fazer uma cobertura exclusiva dessa Gaming House nova que está sendo lançada agora em maio de 2023 com apoios de marcas como a Alienware, a Dell e muita gente bacana que vocês podem acompanhar. Eles têm uma loja também com produtos exclusivos aqui em São Paulo e muito conteúdo bacana feito por influenciadores como a Haru e diversas outras personalidades. A Haru é uma youtuber com mais de um milhão de inscritos na internet que aborda assuntos como anime, cultura pop e muita coisa bacana. Fiquem ligados no canal do Drops de Jogos, tanto no YouTube quanto em outras redes sociais que a gente vai postar esse vídeo e outros materiais para vocês acompanharem. Até mais! Tchau, tchau!